Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo ótimo, tanto com minhas inscritas como os meus inscritos. Bom, como vocês já viram aí no layout, hoje eu vim trazer mais um super lançamento e dessa vez é da nossa queridíssima, sim, da minha pelo menos é, tá gente? Da Rino T. E se trata do novo perfume Feeling, que foi lançado o masculino e foi lançado o feminino. Só que eu estou trazendo aqui em primeira mão no meu canal o feminino, perfume de ótima qualidade, adoro os perfumes de criação própria da Rino D. Tem ótima fixação, ótima projeção e tem um cheiro digníssimo. Tanto é, né gente, que todos os anos, quando estão concorrendo, ganham algum prêmio nesse quesito de perfumaria, de lançamento, essas coisas. Então hoje, vamos lá, o que interessa, esse Biggest lançamento quentíssimo que eu adorei e quero, voltando e lembrando, qualquer coisa, gente, até mesmo pra conhecer outro produto da Rino D, entre em contato com o representante, o revendedor e experimente, porque todos eles têm o demonstrador e vocês podem sentir os perfumes. E peçam até pra sentir na pele, vocês passam pra ver como vai ser a fixação dele, a projeção e as notas que vão se sobressair, tá bom? Então vamos ao que interessa, deixa eu mostrar a minha amostrinha. Essa aqui não é minha, tá? Essa amostrinha eu recebi apenas para testar e gravar essa resenha pra vocês e terei que devolver. E é muito bom esse perfume, eu adorei também o frasco dele, cheio digníssimo. Então vamos às notas dele e eu vou dizendo pra vocês o que aconteceu na minha pele, tá? Então vamos lá, as notas de saída dele tem frutas vermelhas e tem mandarina. As notas de coração é bouquet floral. E as notas de fundo tem cashmere, tem âmbar e tem musky. Agora gente, é engraçado porque esse perfume, a proposta dele é um perfume sensual, é um perfume quente. E realmente ele condiz ao que ele diz. Ele é um perfume extremamente quente e eu vou já já dizer os motivos pra vocês, tá? A saída dele é fresca e frutada. Tem um leve teor adocicado nele, mas isso foi no meu ponto de vista, tá gente? Isso vocês têm que experimentar pra ver como vai reagir. Na minha pele, esse lado doce, eu sinto, só que não sinto de uma maneira tão evidente. Ele tem aquela saída fresca, por conta da mandarina, levemente cítrica, mas as frutas vermelhas dão aquele toque mais adocicado. A saída dele é levemente adocicada na minha pele. Logo em seguida, eu começo a sentir muito, gente, essa cremosidade. O musk dá uma cremosidade ao perfume deliciosa e dentro desse buquê floral, que eu consegui identificar. Eu sinto de fundo um toque de jasmin, bem de fundo, mas o que aparece mesmo, que fica em evidência na minha pele, é uma rosa. Uma rosa adulta. Aquela rosa vermelha quente, sabe? Aquela coisa mais caliente. Então, aquela rosa vermelha fica maravilhosa, com aquele fundo de jasmin, a cremosidade do musk e um toque amadeirado leve. Porque, realmente, ele fica mais amadeirado, tá? Mas é aquele amadeirado por conta do âmbar. Então, dá aquela junção. Fica floral amadeirado na minha pele. Então, tem tudo a ver. A nota da rosa, junto com esse toque mais amadeirado, dá aquela coisa que remete à sensualidade, aquele lado mais, sabe, quente. Então, realmente, o perfume cumpre a sua proposta. A saída dele é fresca e levemente adocicado com as frutas vermelhas. Eu consigo identificar um jasmin de fundo, bem de fundo, com uma rosa vermelha opulente, que aparece, que fica, que marca a presença. Logo em seguida, vai dando, envolvendo essa rosa vermelha, vem o musk, que dá a cremosidade ao perfume e o âmbar, que dá o toque amadeirado. Mas não é um amadeirado muito forte. É um amadeirado típico de perfumes femininos. Ou seja, só para dar aquela base, aquela base de sustentação, para melhor fixar na sua pele, tá? O tempo dele de fixação é excelente, assim como qualquer um que eu testei da criação própria da Rino Day. Até mesmo o Grace Midnight tem essa mesma pegada de fixação maravilhosa e projeção. O feeling segue o mesmo padrão, tá, gente? Ele teve fixação na minha pele de mais de 13 horas. Ele gruda no osso. Ele abraça a sua alma e não quer largar de jeito nenhum. Então ele é um perfume que fixa muito. Fixa horrores. 13 horas na minha pele, só fui dormir com o cheiro dele no meu corpo, tá, gente? E a projeção dele também é muito gritante. Ele tem uma projeção que até digo que tem que dar umas borrifadinhas, gente, se vocês comprarem discreto. Porque ele é aquele que chega roubando a cena e ele leva tudo que sai pela pele e vai levando. E ele teve uma projeção de 5 horas. Ou seja, fixação excelente, projeção maravilhosa. Então o feeling, esse novo lançamento da Rino Day, é um perfume extremamente bom. Assim como todos os outros de criação própria da marca que eu cheguei e tive o prazer de conhecer. Graças ao meu amigo, o revendedor top, o Dan. Dan, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de conhecer perfumes de tão boa qualidade como são os da Rino Day. Nessa amostra já não foi o Dan que conseguiu pra mim. Mas enfim, foi outra amiga revendedora que conseguiu pra mim poder fazer esse teste pra vocês e gravar essa resenha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!